Olá, o preço dos materiais escolares preocupa muitos pais na hora de sair às compras. Mas para uma aposentada de 73 anos de Novo Hamburgo que não quis se identificar, o problema foi outro. Ela vai ajudar um menino de uma escola aqui da cidade e na lista dele estavam itens que não são de uso pessoal, como folhas de ofício e até papel higiênico. A lista de material escolar é extensa, assim como a nota fiscal no estabelecimento onde boa parte de tudo foi comprado. O que preocupa uma moradora de Novo Hamburgo que adquiriu materiais escolares solicitados por uma escola municipal e ainda separou material de higiene para um menino de 6 anos foi a quantidade e o perfil dos produtos. Ela diz que para uma família pobre fica difícil de comprar tudo e que a responsabilidade também fica por conta das escolas públicas. A Secretaria de Educação informou, por meio de assessoria, que a lista de materiais é uma sugestão encaminhada às famílias para a sua organização. Tudo porque a escola recebe o repasse da verba municipal do Programa Municipal de Gestão Financeira da escola, para que possa adquirir materiais a serem utilizados pelos alunos. Se a família não tem condições de adquirir algo, deve procurar a equipe diretiva da escola, que já foi inclusive contatada pela Secretaria de Educação. O melhor é ficar atento. Pela Lei Federal nº 12.886, de 2013, a escola não pôde exigir o material escolar de uso coletivo, como papel higiênico, toalhas e sabonetes. Outra situação não recomendável é constar na lista de material a quantidade. E quanto à marca de produtos, a instituição de ensino não pode induzir a um nome específico. O que pode pedir é material para o aprendizado no ano letivo. Isso se refere especialmente a livros, cadernos, borrachas e lápis. Se conversar com a direção não der certo, procure o PROCON. Esse foi o Destaque do Boletim NH News. Para saber mais, acesse o site www.jornalnh.com.br. Até mais!